Maluca Não existe fronteira pra me segurar Não existe barreira que eu não posso atravessar Não existe nada nem ninguém pra nos separar A gente se ama na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço doideira pra te amar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, o orgulho é doido Eu vou pra lua, velho de trem Eu sou maluca, sou maluca Maluca por você Eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você, pode crer Eu sou maluca, 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 maluca Sou maluca, maluca, maluca por você Não existe fronteira pra me segurar Não existe barreira que eu não possa atravessar Não existe nada, nem ninguém pra nos separar A gente se ama na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu tô fácil, bebeira, pra te amar E o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho a dois Eu vou pra lua, céu de trem Eu sou maluca, tô maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca, tô maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, tô maluca, maluca por você Eu sou maluca, tô maluca, maluca por você Eu sou maluca, tô maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Pode crer Eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, tô maluca Eu sou maluca, maluca por você